Meu irmão, sempre vai existir, cara, sempre, o que é do rico e o que é do pobre. É assim como eu acabei de falar sobre o carro, isso é a casa, isso é a vida, isso é a mulher, isso é tudo. Vai ter o do rico e o do pobre, inclusive o nome, inclusive o nome, tem o nome do rico e o nome do pobre. Olha, imagina aí um cara bem pobrezinho com o nome de Wagner, o Washington, meu irmão, o Wellington. Meu irmão, o Wellington não é nome de pobre, não, meu irmão, não é nome de pobre, o Wellington não é nome de pobre, meu irmão. Wagner, o Washington, o Washington, eu nem sei escrever esse nome, meu irmão, então tem o nome do rico e o do pobre. Outro dia eu fui cobrar o retrato e a mulher teve que me trocar o dinheiro e foi chamar o menino para trocar o dinheiro. A mulher gritou do lado de dentro, eu vou mandar o Washington e trocar o teu dinheiro. Ô Washington, ô Washington, lá vem o Washington correndo de lá para cá, o nariz todo correndo catarro, os dentes tudo preto. Rapaz, a cor das unhas de Washington não é desse mundo, não combina esse nome de Washington com aquele rapaz, com todo respeito. Eu sei que um dia ele pode ser rico, pode enricar, aí vai combinar, mas por enquanto o Washington não combina com aquele camaradinha, não. Então vamos aprender que até no nome do ser humano tem o do rico e o do pobre, é só uma ideia.